...não pode sair. Capitão, e aí, Capitão, você é Lula ou Bolsonaro, Capitão? Cara, na verdade, me perguntaram esses dias que eu vou dar nas próximas eleições. Eu gosto dos dois, cara. O Bolsonaro pra mim é de capitão pra capitão, né? E o Lula é de ladrão pra ladrão.